Olá meninas, tudo bem? Tô aqui hoje pra gravar um vídeo de comprinhas, tá? Vamos lá. Hoje eu não tenho muitas coisas pra mostrar, até porque eu tô sem bastante coisa, acabei que não tô comprando tanta coisa, ultimamente. Eu comprei várias sombras da linha, várias não, todas, né? Da linha Smooth Minerals da Avon, que eu tinha só uma marrom, tá? Então eu comprei a marrom, essa aqui que é roxa, a rosa e a prata, tá? E são lindas. Eu vou fazer um look com elas pra vocês darem uma olhadinha. Vou tirar aqui as coisas. Eu comprei esse gloss também da Avon, que é um gloss novo, que é esse aqui, tá? Ele é super, super brilhoso e eu adorei. Eu comprei mais um pincel da Avon. Esse pincel tem uns seis, porque como eu trabalho com maquiagem, é legal ter bastante, bastante. Esse aqui que eu uso pra esfumar, eu amo de paixão esse pincel. Comprei mais uma máscara da Renew. Mais uma máscara, tá? Da Renew. Um lado é o serum, tá? E do outro lado é a máscara, certo? Também porque eu trabalho com maquiagem, então é legal ter bastante, eu tenho bastante uso bastante dela. Comprei algumas roupas, uma amiga minha tem uma loja aí, já viu, né? Aí eu comprei esse vestido. Meio cubinho. Comprei também um cintinho, tá? Pra pôr na cintura. Comprei esse corpete, que eu não lembro se eu mostrei, por isso que eu tô mostrando pra mim atrás. Comprei uma saia da... É uma saia que chama bandagem, que ela é de laica, tá? Gente, esses dias eu fui no shopping e vi uma menina com uma saia dessa. E, assim, essa saia é muito bonita, você usa na altura do umbigo, assim, da cintura. Ela fica alta, só que ela não fica tão comprida, mas também não fica tão curta. E a menina subiu até o seio, assim, quase a saia. Gente, ficou muito curta, muito feio. Onde ela passava todo mundo olhava pra mim. Aí eu comprei esse vestido também. Muito, muito lindo. E comprei também essa pulseira, que chama Power Balance, que é difícil de tirar. E essa pulseira tá fazendo o maior sucesso por aí. Tá vendo? Power. Eu vou deixar até o link do site deles, que eu vi antes de comprar. Eu entrei no site pra ver. Quando eu comprei, eu fiz alguns testes que tem pra você ver se realmente a pulseira funciona. E funcionou pra mim, por isso eu comprei. Comprei uma pra mim e uma pro meu marido. Tá vendo? Não é uma pulseira muito barata, porém, acho que vale a pena testar. Dizem que é mentira, que não funciona. Alguns experimentos, experimentos, sei lá. Ela é produzida no Japão, mas porém tem o Alvará e da NASA. Então a NASA eu acho que é um, né, dá pra gente confiar bastante. Tá? Então, ó, Power Balance. É muito usada por jogador de futebol. É conhecida como a pulseira do equilíbrio. Tá? Muitos jogadores, muitos atletas usam porque dizem que conseguem uma performance maior, tá? Pra jogar e tudo mais. Então, pessoal, essa aqui na minha cidade, eu não tinha encontrado. Só via pela internet, então eu não confiei em encontrar. Aí eu comprei na loja, que eu vou deixar o telefone e o link aqui pra vocês, da Space Skate, que é uma loja de uma amiga minha, tá? A Joyce. E eles fazem até entrega, se você quiser. Vou deixar o telefone, é só ligar que eles entregam pra todo o Brasil, tá bom? E aí é só entrar e ver. E eu vou deixar o link do site dessa pulseira, oficial dessa pulseira, pra vocês verem os testes e tirarem as dúvidas aí, porque eu não sei responder. E por enquanto eu tô usando e eu tô testando. E até meu marido falou, né, ah, é a pulseira do equilíbrio? Se você der um piti, eu vou devolver essa pulseira. Porém, ela é do equilíbrio, não pra isso, pra pessoa ficar mais calma ou coisa assim. Ela é do equilíbrio pra um desempenho melhor. Na atividade física, ou na academia, ou no esporte. Eu, por enquanto, meu único esporte é limpar a casa. Por enquanto eu tô animada. Tô limpando a casa com mais ânimo. Mas vamos lá, né? Eu vou testar e qualquer novidade eu faço pra vocês, tá bom? Beijo, meninas, pra vocês. Esses foram os vídeos de... foi o vídeo das comprinhas que eu fiz ultimamente, tá? Beijinho pra vocês e até os próximos vídeos.